MÚSICA Você tá falando sério? Me daria sua alma ao demônio pra se transformar em uma cantora de sucesso? Não é que você tá afim de gozar com a minha cara, é? Por acaso você é o diabo? Não, infelizmente não. Meu nome é Vlad. Então você não pode me dar o que eu preciso. Espera! Fama, sucesso, dinheiro. Vou ir mais por outro mágico que você possa imaginar. É mesmo? E qual é o preço? A sua alma, como você mesmo disse. Sabe que você me lembra uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, mas há muito tempo. Vou descartar. Vamos lá. Espera! Que tal Veneza, hein? Um lugar que você não conhece? Em Veneza tem todo tipo de gente. Quem sabe você não conhece um empresário, um produtor que reconhece o seu talento? Tá bom. Então digamos que eu tope pra Veneza, tá? Eu vou. Tô topo. Mas eu quero saber agora qual é o preço. O que você quer em troca? Você. Minha. Eternamente minha. Calma, meu amor. Vai ser bom. Muito bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai atacar! Que desperdício! Tantos amigos meus aqui. Destruídos pelas forças do bem. Mas eu vou trazê-los de volta. Vão! Agora! Vamos, seus molengas! Querem descansar demais? Vamos, mortos, vivos, na armazão dos anjos! Que eu, o senhor das trapas, eu o chamo para o reino da noite! Vamos, amiguinhos! Vamos, meus mortinhos! Vamos! Vamos, amiguinhos! Vamos, amiguinhos! Vamos, amiguinhos! Vamos, amiguinhos! Vamos, amiguinhos! Vamos, amiglo! Música 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 Entre a cruz e o candomblé Anjos do inferno Respondam Beuzebú Não abandona teu filho Por favor Não O teu filho O sol Agora não A luz do bem Está cegando os meus olhos Maldição Essa cidade é minha Essa casa é minha Pelos poderes dos infernos Eu fui para a Criptia Era o que eu imaginava Pois é lá mesmo que eu vou matá-la Música 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 Agora dorme, querida Dorme por toda a eternidade Nós ficaremos aqui juntos Sem nunca envelhecer Música No exílio Nós dois Música 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 Nossos filhos Música Música Nossos filhos Meu neto, Filipinho É filho do Lipe Não tem uma gota de vampiro Você falhou, conde Música Ficou sem um herdeiro Natasha Por que você fez isso comigo? Minha amada Meu amor Música Me acompanhou na minha solidão De séculos e séculos Música Música Novamente sozinho Música Deve xinguir-me Para sempre Como uma estrela Que vai se apagando por milênios e milênios Música Mas eu não vou desistir Eu vou armar o meu circo de horrores Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Música 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 Obrigado.